Novembro é o mês mundial de combate ao câncer de próstata. A campanha Novembro Azul, como é conhecida, tem como objetivo alertar sobre a importância do cuidado com a saúde do homem. Como forma de conscientizar e alcançar ainda mais pessoas, a Câmara de Vereadores de Tubarão, por meio da Comissão de Saúde, realizou esta semana um seminário. O objetivo do seminário é que a gente possa levar para a população informação para que se previna para doenças. A prevenção, além de salvar vidas, ela diminui o custo ao câncer de próstata. Por exemplo, se a gente consegue pegar no início, o tratamento, a chance de cura chega a 90%. E essa é a preocupação da medicina. Essa campanha do Novembro Azul já está no Brasil desde 2008. Ela foi abraçada pela Sociedade Brasileira de Urologia e pelo Ministério da Saúde. E hoje nós estamos vendo aqui mais uma demonstração disso, onde a Prefeitura do Tubarão, a Câmara de Vereadores, pela sua Comissão de Saúde, abraçaram, estimulando que os homens procurem o atendimento médico, mesmo sem sintomas, pois é muito importante a questão de prevenção, não só no que se refere à questão da próstata, mas na saúde como um todo. O encontro contou com a participação de autoridades do município, profissionais da área da saúde e juristas. Além disso, pacientes que tiveram a doença relataram suas vivências. Porque muitas famílias ficam desamparadas, não sabem seus direitos, não têm conhecimento, não têm acesso à informação. Então é importante saber que ela tem um suporte, que ela pode ter uma garantia previdenciária, uma garantia de isenção de impostos, uma garantia de isenção de pagamento de financiamento de casa própria. Então tem várias situações que não é do conhecimento, não chega para a população. Então além da importância óbvia de procura médica, de assistência médica, assistência jurídica também é importante.